E aí pessoal, Charles Naren e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez vou fazer um pequeno tutorial de maxing de todos, então você vai me ver aqui na sala de treinamento porque eu não tenho todos os equipamentos para todos os maxing de todas as classes, de todas as facções, porque puta merda ia ser foda pra caralho, mas é tipo uma dica assim para quem for jogar de maxing, não importando qual facção vocês sejam. Entendeu? Uma coisa bem, tipo, pra começar e tal, e também um pouco mais avançado. Então, vamos lá. De max, cara, se você quiser farmar, se liga, ele é bom, pelo menos primeiro, com o Vanu, você fazer a primeira coisa com ele que é comprar um cosmos, entendeu? E colocar standard max para cada uma delas, que ela vai aumentar o tanto de munição a sua arma vai ter, entende? Os dois vão ter. Se liga. Outra coisa bem simples que você tem que comprar para o seu max, pelo menos se você for Vanu, é Zealot Overdrive, que ele é uma habilidade que faz o seu max andar bem mais rápido e atirar bem mais rápido. Não tanto rápido, mas ele anda bem rápido, entendeu? Só que a desvantagem é que você vai levar bastante, um pouco mais de dano. Não é tanto, mas se você estiver realmente lutando contra muita pessoa, você vai sofrer um pouquinho, se liga. Então não é uma parada muito boa para você usar quando você estiver, você estiver só, tipo, atirando assim numa porrada de gente e vindo para cima de você. Se liga, dá para ver que o max Vanu não é tão bom assim de longe, se liga, ele é mais de perto, é foderoso, mortal, tipo, morreu. É bem cruel, principalmente se você estiver com, ó, a diferença de velocidade, ó, é cruel, filho. Tipo, é quase como se fosse um personagem normal com duas armas foda pra caralho, se liga. Eles também, cada max tem anti-tanque e anti-aéreo. Então, sei lá, aí vai depender de você porque o anti-aéreo e o anti-tanque é cada um é mil certification points, então aí vai por você, entendeu? Se você quer investir tanto assim no max, ou você quer só, tipo, uma parada para você usar na hora e ter aquele burst, assim, de matar uma porrada de gente de uma vez só. É bom utilizado com o infiltrator, tipo, você hackeia um painelzinho daquele, ó, da facção inimiga e você spawna o seu max motherfucker, entendeu? Ah, uma coisa bem legal que eu indico bastante pra você comprar aqui, ó, max flak armor, entendeu? Pelo menos deixar no 5, de verdade mesmo, por causa que ele diminui em 50% o dano por bomba. Isso faz com que você não morra logo de uma chibatada de uma C4, por exemplo, de um light assault, se liga. Pode vir por cima e tal. É a única, realmente, a grande fraqueza do... E também eu acho que, se não me engano, ele também diminui o dano que você recebe por tiros de bazuca e tal. O que é uma parada bem legal, se liga. Então, pá, para o max do NC. Agora, com o max do NC, ele é um tipo de max que ele é muito... ele é tipo o melhor max pra close quarters. Tipo, por exemplo, invadindo um biolab ou fazendo max crash em lugares apertados, entende? Porque as armas dele de perto, assim, são duas... Ó, são duas... Como posso dizer? São duas escopetas. Entende? Então, tipo, dois tiros, matou. É uma parada meio cruel, se liga. Então, para coisas apertadas, cara, não tem como... Coisas apertadas, tipo, lugares apertadas, não tem como ganhar, não. Se você acertar um tiro certeiro, tchau. Entende? E ele é rápido. Ó, mas você vai ter que apertar, ó. Eu indico, né? Eu, eu, né? Indico você... Ah, comprar com ele o mesmo tal. Só que o de explosão, porque ele não é tão rápido assim. Ele não tem aquele negócio do zealot overdrive, se liga. A habilidade dele única é isso daqui, ó. Que é ótimo contra os outros max. Se liga. Ou fazer um, tipo, um... Um push. O pessoal se... Se esconde atrás de você. O escudo não é infinito. Ele tem o seu próprio HP. Mas se você deixar ele no máximo, realmente, vai durar muito. Durar muito mesmo. Você vê. É, tipo, meio ridículo. Pelo menos eu acho. O tanto que ele é. Todas as habilidades são meio overpower no seu jeito. Depende do jeito que você vai usar elas. Se liga. Tem as armas anti-tanques, essas coisas. Vai depender bastante. Se você quiser ou não. Porque, querendo ou não, elas custam mil certification points. Então, não é um negócio que você vai comprar aqui muito cedo, não. Essas slug munitions, aqui, ó. Elas servem pra... Elas aumentam o dano. Entende? De um... Mas ela aumenta o alcance do tiro. Ela aumenta o alcance do tiro. Do seu max. Deixa eu trocar aqui. Oito, supply. Mas só que... Eu, sinceramente... Eu não gosto, não, dela, não. Por causa que, quando é muito de perto, Ela concentra muito tiro e fica... Às vezes, parece que fica mais difícil pra você acertar a galera. Se liga. Tipo... Por exemplo. Se o cara estivesse movendo, lógico que ele vai ficar parado. Se liga. E o tiro parece que ele não pega nessa área aqui todinha, não. Tá vendo, ó. Esse... Meio que o círculo cortado. Parece que ele não pega nessa área todinha, não. Parece que ela pega simplesmente no meiozinho da... Na bolazinha. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Eu não vou mirar nele, ó. Aqui, ó. Por exemplo. Eu não vou mirar nele. Eu vou mirar no braço dele. Ele pega no... Não onde vai pegar... Não onde no... Como é que é? Você estiver mirando com a bolinha central. E com... Sem o slug and munition. Aquela negocinho. Ele vai ser um tiro mais espalhado. Que, pra mim, é bem melhor. Caso você estiver no Biolab ou num lugar bem apertado. Entende? Que é realmente o lugar onde esse Max aqui vai detonar foda pra caralho. Ele é o mais... Fica bem mais útil nesse tipo de terreno. Então, a parte disso mesmo. O resto de equipamento é realmente a sua escolha. O que você quiser fazer. Mas isso de inicial é tipo o MSN... SM1 Scatter Cannon. O que vem com o seu Max. E o outro você compra o IF Grinder mesmo. Que ele custa só 200 Certification Points. Então é baratinho. Entendeu? Só pra você ter o... O dual aqui. Que vai fazer a diferença mesmo. Que você vai... Sair matando todo mundo que estiver na sua frente. E, de novo, lembrando. Ele é bom pra de perto. Então, tem que chegar o mais perto possível da galera. E só matando. Se é dois tiros, morreu. Então, pois é. Para o... Max... Terran. Agora com o Max TR, né? Terran. Ele... Cara... Dependendo da sua ação. Ele pode ser praticamente o mais forte, cara. Principalmente por causa da habilidade dele. Lockdown, entende? E é uma parada cruel. As armas principais dele. Entendeu? Quando ele ia começar e tal. É esse daqui. Que é tipo duas... Duas metralhadoras giratórias. Entende? Ele funciona como se fosse quase uma arma... Aquelas que o Max Van Uur tem. Só que eles tem um fogo um pouco mais concentrado. E... Elas são bem mais rápidas o tiro delas. Entende? Enquanto o... Do Van Uur é um pouco mais espaçado os tiros. Mas o dano é um pouco maior. Para concentrar, né? Para compensar o negócio. Então, vamos lá. Aqui é que você começa a M1 Heavy Circle. Que é essa daqui. Se você puder comprar a Stain Mag. Se você não quiser, tudo bem, né? Fazer o que? Se você quiser realmente investir no Max e tal. Isso vale para qualquer um. A Multilator... Eu acho melhor você comprar a Ultimate. Porque ela custa 250, entendeu? Certification Point. É mais fácil você conseguir. Eu acho melhor você conseguir ela do que... Conseguir... A... Outra, né? M1 e tal. E se você deixar com Stain Mag. Você vai ficar com... Deixa eu ver aqui. Sei lá. Dois bala pra caralho. Porque cada cartucho com Stain Mag. Você fica com... 150 bala. Entende? Mas eu indico você... Ficar com um com menos bala e outro com mais. Por causa que... É isso daqui, ó. Usando a habilidadezinha do Max. Ele fica nisso daqui, ó. Nesse estado. Ele não se mexe. E ele só tem esse... Ó. Esse campo de divisão. Você não pode virar pra trás. E ele demora um pouco pra sair, ó. Dessa posição. Então é um negócio que você tem que escolher. É a posição que você vai ficar. Entende? E você vai ficar um pouco vulnerável. Principalmente a Light Assaults com C4. Então por isso que eu indico com ele. Principalmente você comprar esse daqui, ó. Flak... Max Flak, ó. Que é pra você resistir a explosão. Seria pra você não morrer logo de cara. Se estiver enfrentando Light Assaults. Mas a... A vantagem do Lockdowns. É esse daqui, ó. Deixa eu mostrar normal. Com... Esse daqui. Pronto. Ó. Tá vendo como é que é? Estilos e tal. Ah. Depois da... A distância. Se adicionar. Você adicionar a distância. Ela não vai ficando tão precisa assim, não. Entende? Igual qualquer arma terra. Ó. Você nunca para de atirar. Se você tiver uma arma com... E outra arma... Uma arma com mais bala. E outra arma sem bala. Entende? Enquanto uma estiver recarregando. A outra vai continuar atirando. Por isso que... Eu acho que é uma boa. Você tem uma arma com mais bala. E outra com menos. Entende? Você não fica com aquele... Momento em que você... Ah, meu Deus. Tem... Enquanto uma vai... Ah... Enquanto uma vai... Coisando. Como é que é? Vai recarregando. As duas recarregam. Aí você fica lá. Ah, meu Deus. O que é que eu faço? Entendeu? Esse tipo de coisa. E assim... Você atira a hora. Toda hora. E você não fica vulnerável. Em hora nenhuma. Agora com o Lockdown. Que é a habilidade do Max. Como é que fica a parada? Fica muuuito. Mas muuuito mais rápido. Entendeu? Fica uma parada meio ridícula. E se você somar isso a essa parada. Entendeu? De nunca parar de atirar. Você ficar no corredor, fi. É tchau. É um moedor de carne. Só isso que eu preciso dizer. É um moedor de carne. Às vezes a gente sai matando tudo que tiver na sua frente. Também essa habilidade se aplica a qualquer arma. Do... Do Max. De terra. Que por exemplo. Se você tiver dinheiro suficiente. Se você quiser né. Por exemplo. Ó. Deixa eu ver. E botar aqui né. Aqui você ganha. E a outra. A outra custa... Certification Point. Então. Fazer o que? Se você quiser né. Por exemplo. Esse aqui é Lockdown né. Pá 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 pá. Sem Lockdown. Agora com Lockdown. Como é que fica? Se você quiser ganhar Certification Point. Ó. A velocidade. É uma parada meio doida. velho. A velocidade é bem maior do que a do Max. Com o Zelote Overdrive. Que é o dos Vanu. Mas mesmo assim. O dano é o mesmo. Então só muda bastante a velocidade. É o contrário dos Vanu. Que eu acho que aumenta um pouco o dano. Entende? E eu acho que é isso aí. Basicamente. Entende? De todos os Max e tal. Cada um dos Max. Eu vou logo dizendo. Tem uma sua arma. Podemos dizer. Especial. Que são. De cada uma das. Das facções. Eu não vou mostrar. Porque. Você. Fuxicando aqui. É só você. Simplesmente. Equipar. E sair testando. Isso que é mais. Tipo. Uma dica que eu dou. Caso. Para você estiver começando. E tal. Ou você. Que não sabia muita coisa de Max. E tal. Queria só uma linha de. De. Sabe. Pensamento. Para você seguir. E. Pois é. Tomara que vocês tenham gostado. E esperem um de todas as classes. Porque eu vou fazer. De todas as classes. Porque. Por que não né? Ó. Essa daqui. É a arma. Ah. Particular. Ó. Que ela. Tanto serve para. Atirar. Contra veículo. Mas. É bem melhor. Pelo menos na minha opinião. Contra. Contra coisa. Contra. Aeronaves. Mas também. Pode ser usado. Contra infantaria. Só vai depender bastante. Do sua. Da sua pontaria. Bem. Pois é. E. Como sempre. Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui.